Tretinha boa, moleque. Que tretinha boa. Vamos lá, momentos de briga, momentos de tensão da temporada de 2024. Não sei se a gente tem muitas coisas com relação a isso. Não que eu esteja apoiando confusões, mas quando acontece, não deixa de ser algo. Cenas lamentáveis. Cara, ué, o maluco não deu a mão pra ele e ele tentou pegar a força? Que porra é essa, Josh Guini? Que viagem é essa? Oxe. Tem, claro que tem ele, né? Claro que tem ele, né? Pô, mano, muitos vão falar que é meme, mano. Muitos vão falar que é meme. Eu já falei isso aqui antes. Não vou nem falar do Draymond Green, que isso aí vocês já sabem. Pô, mas eu gosto da personalidade do Grant Williams, mano. De ser esse cara, tá ligado? Esse chatinho silencioso que fica ali, tá ligado? Perturbando, tipo... Se tu quiser, eu quero. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o chute do Draymond Green, mano. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Muito chato, mano. Deixa eu deixar esse lance. De Lombroques. Que isso? De Rosa, eu tô maluco. Que isso, De Rosa? Caralho, De Rosa, que porra foi essa, De Rosa? De Rosa atropelou o moleque, mano. Caralho. Se perdeu, De Rosa se perdeu. Caralho. Falta de jogo, buscou contato. Showing a little frustration, and then Gordon bodying up, and... O Balhama, eu vi o que tu fez aí. Eu vi o que você fez aí. Tu deu aquela devolvida de leve. Eu vi o que tu fez. Que... Que isso, rapaz? Cara, esse maluco é um doente, cara. Olha o que esse cara fez, mano. Cara, que maluco doente, cara. Que maluco do caralho. Olha isso, cara. Que porra é essa, cara? Olha a legenda. Olha a merda desenhada. Olha a merda desenhada. E a câmera não pegou. Não sei o que eu te falo. Tratinha boa, mano. Que tratinha boa. Que isso, o Baldovich... Wow, lá no face of Quinn Snyder. I wonder what the... Ok, simbolo. Quint Snyder came immediately over. Qua? 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 Cara, não dá nem tempo nem de analisar o que que é isso, cara. A TOTARRAGUS é isso aí, ó. E aí, Art Pedro? A TOTARRAGUS é isso aí, ó. Nossa, bate na massa. Eu acho que ele foi devolver o Caruso, hein? Pô, Caruso, não pode fazer isso. Eu acho que o Caruso ficou bolado de ter ido no chão aqui. Deixa eu até ver de novo se foi aí. Ele ficou puto, né, velho? Ó, bate na massa, garoto. Screen normal, screen normal. Só mais um dia na vida do Golden State. O bom Rudy Gobert, né, velho? A história inocentou Rudy Gobert. A história inocentou Rudy Gobert. E o Mitch é maluco, rapaz. Doidão, que... O que que foi? Doidão, o que é isso? O Collis tá maluco. Caralho, cara. Ah, isso aqui é brincadeira. Olha o Grant Williams, olha o Grant Williams, olha o Grant Williams, olha o Grant Williams. Fala do cara de batata. Fala do cara de batata. Ele é pica, não tem jeito. Não tem jeito. Gosto muito. Big for here. Big for here. Amigo do programa, né, velho? Amigo do programa. O Grant Williams. Surreal que ele tem me mandado um salve, né, velho? Porra, não teve o replay, cara. Ele... Deixa eu só botar de novo. Vou avançar essa parte. Cara, ele derrubou o Kevin Durant e foi andando assim por cima do Kevin Durant. Tipo, cara, é muito escroto, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ó, derrubou. Derrubou. Aí olha pro juiz, ó. Ó, 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 ó. Ah, ele caiu. Aí, ó, ó. Levantou na perna, levantou na perna. Ó, 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 ó. Ah, o Kevin Durant. Ele é empalhada. Ele tá ali empalhada. Ele é muito pica. Ele é muito pica. Grande pessoa. Grande pessoa. Ele não tá ali empalhada. E aí, Miguel? Boa tarde, meu mano. Tô tranquilo. E você, meu padrinho? Faça visão. Olha o Zayn. O que é que ele vai estar ali? Bom, se você ver isso aqui, por causa disso, aqui, você vai assumir que... O que é isso? O Alvarado tá maluco? O Alvarado. Ah, bota mais de outros ângulos aí, cara. Essa briga, uma briga boa dessa. Uma briga formosa. Por causa disso, aqui, você vai assumir que... O Alvarado, Alvarado aqui. Aqui no cantinho, aqui no cantinho. O Balancionas entrou na frente, ele levantou o muro na frente do maluco, mano. Que isso, mano? Muito foda. Ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Fridão. Cara, falando em Larry Markkinen, mano, quem é que vai pegar o Larry Markkinen, mano? O Larry Markkinen é muito bom, mano. Ele precisa muito de um time, tipo, pica, mano. Ele é muito pica, mano. Ele é bom. Ele é bom. Bom de verdade. E ele não vai ficar no Utah na próxima temporada, irmão. Ele é bom. Ele é bom. Algum time aí, contender, tem que pegar. Muito forte. Moleque, eu gosto desse kit do Utah, mano. Pô, fale o que falar, velho. Age o que ajar, eu gosto, mano. Queria ter essa camisa do Utah. Olha o Grant Williams. Olha o Grant Williams. Ele é muito rico, porra. Ele é muito... Sempre ele. Sempre ele. Ó, 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 ó. Ele não tá nem aí. Pode ser o Duran, pode ser o Lebron, pode ser alguém que acabou de chegar na NBA. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ó, 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 ó. Professor, fiz nada. Professor, fiz nada. Fiz nada. Fiz nada. Fiz nada. Fiz nada. Ó, ó, ó. Ele fica pertinho perturbando, mano. Ó, 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 ó. Ai, a carinha dele. Ó, ele é muito pica, mano. Ele é muito pica. Quem não é fã é maluco. Quem não é fã... Quem não é fã é doido. Que vídeo bom. O Caruso, ele tem esse modo zooperange, né? Ele volta pra dar revelia. Ó, ó, ó. Ele caiu. Ó, 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 ó. E sai, olha lá. Não, não fiz nada. Cara, eu vou começar a campanha. Eu vou ter que começar a campanha. Vai coming home. Coming home. É, será, já. É, será. É, será. Não tem jeito. Eu vou ter que lançar, Radical. Eu vou ter que lançar a campanha pra ele voltar pra casa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele é muito pica, ele é muito pica. Cara, e o modo dele é aquele modo que não fica ali, ó. Fica pertinho do cara, assim, ó. Ela esfrega a cabeça, tá ligado? Não fala nada, não fala um A. A dele é essa, tá ligado? Esse é o modo operante dele. Mano, muito irritante, mano. Muito irritante. Olha lá, 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 olha lá. Muito sonso, né, mano? Não tem como culpar alguém que de fato não fez nada? Ele só fica se esfregando? Os treinadores, os treinadores não acreditaram, os caras estavam... Os caras, 12 segundos pra acabar, mano. 12 segundos pra acabar, valeu. Pô, baita jogo. Pô, jogo ruimzão, 95, 84, pra cá abaixo. É NBB essa porra? Olha lá, 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 olha lá. Olha aí, caralho. Ah, não é possível. Que porra é essa, gente? Não, eu tô brincando sobre o NBB, galera. Galera, eu tô brincando sobre o NBB, galera. É porque tem um meme aí de placa abaixo. Calma, galera do basquete nacional. Calma. Calma, calma. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma. Ô, o Grant Williams, o Grant Williams. É o Grant Williams. Não, desculpa. É o Grant Williams. Não, desculpa. É o Grant Williams. É inacreditável. É inacreditável que é ele. É inacreditável que é ele, cara. Peraí! Ele é ouvido o quê, cara? Cara, esse vídeo radical, esse vídeo tem um nome radical. É Grant Williams, porra. Esse vídeo tinha que ser o momento do Grant Williams na NBA. Cara, que vídeo bom. Ele sai, ele sai, ele sai. Ele saindo, ele sai. Cara, ele nem tava no momento, cara. Ele nem era com ele, cara. Olha lá, nem era com ele, cara. Aí ele vai, ele vai. Cara, e aí, mano? Bamba pra caralho. Ele é muito porra, não tem jeito. Tome cabeçada. Nem vi o que aconteceu, mano. O cara tá segurando o braço, irmão. O cara tá segurando o braço do Ben Simmons, cara. Que porra é essa? Quadrilha, essa porra? Falando em quadrilha, Dequim, não sei se você sabe. Eu sou um grande dançarino de quadrilha. Alô, Zé Preá, minha quadrilha do Rio de Janeiro. Já nos apresentamos em várias comunidades. Um grande dançarino de quadrilha. Quando eu conto essas coisas aqui, os caras não acreditam. Esse frame é absurdo, esse frame é absurdo, pô. Esse frame é... Pô, isso aqui é a capa do vídeo, não tem jeito. Isso aqui... Isso aqui é a capa do vídeo, não tem jeito. Junto com o grande show, eles. Juizão chegando ali, depois de... Porra. Ih, ó. Ih, ó lá. Caralho, filho. O Green? Deixa eu ver o Green. Ah, esse foi do Mata-Leão do Green, é verdade, mano. Estou esquecido disso. O Dremont Green. O Dremont Green é maluco, rapá. Olha o que ele fez, cara. Olha o que ele fez. Caralho, caralho. Olha o que o Dremont Green fez, cara. Olha o Gobert. Olha o Gobert. Pô, isso aqui é bom pra caralho. Pô, ele... Pô, o Taos também podia ter pegado ele, né, Taos? Pô, Taos. O Taos tá ali como? Pô. Cara, o placar tá 0x0. Gente, o placar está 0x0. É o começo do jogo. É inacreditável, cara. Cara, é inacreditável. Ele saiu, ele saiu, ele saiu lá. Que isso, mano? Olha o Kuminga. Que empurrãozinho é esse, Kuminga? Você viu, Kuminga. Kuminga, você viu o que ele fez. Foi um pouco pau mole aqui, não? Você foi um pouco pau mole. Cara, peraí, cara. Que isso, cara? O Tyron Lou foi expulso? Que isso, cara? O que o Tyron Lou fez, cara? Abasteceu o discórdio humilde. Vamos para a nossa olhinha dos tópicos já já. Eu tô falando para vocês, mano, que essa é uma regra que as pessoas não gostam quando ela é quebrada. O jogo acabou e o maluco arremessou. Isso aí estampa porrada. Não faz essa porra. Essa é a primeira regra não escrita do basquete. E ele tem razão. E ele tem razão de ter ficado puro. Eu lembro, inclusive, disso aqui. Cadê? O Frank não tá ligado já. O Frank tá ligado já. Teve uma vez que isso aconteceu com o Zion, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que eu posso achar? Zion Dunk After End Game. Será que acha assim? Ó, sete segundos. Olha o placar. Do bom Phoenix Suns, né? Do bom Phoenix Suns. Esse era o Phoenix Suns quando o Phoenix Suns era respeitado, né? Esse era o Phoenix Suns respeitado. É o Phoenix Suns do Michael Bridges, do Chris Paul, né? Quando o Phoenix Suns era bom. Mas, como eu falo, sempre dá merda essas paradas quando tá acabando o jogo, tá ligado? Tipo assim, não... O jogo acabou, mano. Não tem... O lance não... Não continua. Não tem lance, tá ligado? O jogo acabou, acabou, mano. O jogo acabou, acabou. E aí... Enfim, se você tentar alguma coisa, dá merda. Então não faça isso na rua. Ó. Olha o vídeo do Zion. Ó. 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 É merda, já falei. Foi o Chris Paul que foi lá brigar, não foi o Chris Paul? Não parecia ter sido o Chris Paul. Foi ele? Esqueci de falar que o Chris Paul tenta dar uma cotovelada na alvarada na hora da Dunk também. Por isso é treta. Moleque, o Zion é um armário, né, moleque? Caralho, o Zion é um armário bizarro, moleque. Ele é muito grande. E é gostoso demais! Vamos continuar vendo o vídeo aqui. O bom Dennis Schroeder, tá? Caralho, o DeRozan é maluco, hein? O DeRozan não pode ir pra nada, hein? Moleque, esse kit do Bulls é horrível, mano. Esse short é muito pica. Essa camisa é uma parada bizonha. Pô, e esse kit é porque eu não vou nem saber pesquisar, mano. O short é muito maneiro, tá ligado? Porque eu gosto do short com esse escudo do Bulls na lateral. Mas, mano, olha isso aqui, cara. A linha passa por cima do chifre, tá ligado? Que porra é essa, compadre? Tipo, essa camisa eu acho bem esquisita pra caralho. Olha o Detroit. O Detroit que é um dos grandes da NBA, né, mano? O Detroit é gigante. Agora o Marcus Morris e o Isaiah Stewart juntaram um pouco... O Isaiah Stewart, vocês sabem do quê? Lembra? Né? Quando o LeBron James foi COVARDE! Quando o LeBron James foi COVARDE com o Isaiah Stewart. Ah, Jota, que isso, mano? Quem é você pra chamar o LeBron James de COVARDE? Foi COVARDE. Naquele momento ele foi. Se você não viu como a nossa audiência é rotativa, de repente o Dakini nunca viu esse lance, eu vou mostrar aqui. Ele foi. Ali ele foi. Ali ele foi. Tu não viu, né? Tu não viu, né? Olha o replay. Olha o replay. Olha o replay. Moleque, como é que segura um negão desse tamanho, filho? Olha, como é que segura, filho? Ele tá derrubando todo mundo, filho. E tá sangrando o taca porrada que ele ganhou. Olha como é que tá o rosto dele. Não acabou não, tem mais. Olha, ele vai derrubar geral agora. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, como é que segura, filho? Como é que vai preparar, bicho? Como é que segura um negão desse tamanho? Pô, não vai ter o replay do lance. Mas isso aqui que é foda, né, velho? Enquanto tu tá na frente do cara, tu é... Né, Sturridge? Tu é, não, pô, mas ele é foda. Ele falou, tu não pode fazer isso. Aí te segurou, tu falando, me solta que eu vou pegar ele. Não me segura, não. Tem gente que tem a coragem... A coragem quando a turma deixa disso chega, né? Fica mais corajoso. Olha lá. O pior é que não vai ter o replay, mano. Tipo, de outro ângulo vai dar pra ver melhor, tá ligado? Não vai dar pra ver legal, não. Eu não lembro se tem outro ângulo dessa porrada que ele dá. É uma porradaça do Lebron, filho. É uma porradaça do Lebron, filho. Abriu uma xereca na testa do Stuart, mano. Mano, ficou olhando o cara. Caralho, o que ele fez com o Beverly? O Beverly, você está fazendo muito bem ali também, Jorge. Às vezes o Moraes, olha o Moraes. Olha o Moraes, ele já não gosta. Já não gosta. Já não gosta. Eu vi o Drummond também. Que saudade do Lavena e do torcedor do Bush. Vamos dizer quem ele é. Aqui eles são. Eles têm algumas pessoas. Cara, o pior é que... Olha o Drummond Green de novo. Olha o Drummond Green de novo. Incisa. É isso que eu falo. Essa quadra aparece. Todo mundo sabe do que se trata, mano. Essa quadra é muito foda. Ela não foi feita para ser bonita. Ela foi feita para ter personalidade. Ponto final. Bom, aqui está o drive. Ele está, na verdade, tentando te encerrar. Eu nem pensei que isso foi um bom gol. O Collins também é merdeira, hein, velho. Apareceu algumas vezes aqui hoje, hein. Quando... Baita vídeo. Baita vídeo. Que conteúdo, né? Que conteúdo.